Oi pessoal, olha minha mãe. Vou mostrar ela pra vocês. Olha, não reparem meu quintal, tá? Tá com mato e com folha, mas porque pra cá tá chovendo muito, aí fica difícil a gente limpar, entendeu? Então enquanto estiver chovendo, vai ficar desse jeito mesmo, até parar de chover pra capinar, varrer, essas coisas, entendeu? Mas não reparem não, o importante é que eu estou gravando... Olha, essa é minha mãe, ela tá ali parada porque onde eu moro não tem torre de sinal, então a pessoa pra falar no telefone ou você sobe nas árvores ou você fica em pé aqui pra telefonar pra alguém, entendeu? E ela tá falando com o meu irmão que mora em outra cidade vizinho. E aí eu tô mostrando ela, olha como ela tá. Ei mãe, como que tá o sinal aí? É muito ruim. Tem que procurar a sinal. Tá bom?